Se você já tem um intercâmbio programado para Toronto, ou está sonhando com esse destino, fique ligado no conteúdo desse vídeo. Vamos falar sobre a estimativa de custo de vida na cidade e os gastos aproximados. Lembrando que estamos trazendo apenas uma média, os valores podem variar de acordo com o seu estilo de vida e os gastos da viagem. E os valores serão sempre citados em dólares canadenses, que é a moeda local. Se você quer ficar por dentro das melhores informações e dicas para o seu intercâmbio, clique no botão inscreva-se aqui embaixo. Assim, você recebe todos os vídeos que publicamos semanalmente e se prepara para o seu sonho junto com a maior agência de intercâmbio da América Latina. Os custos com acomodação em Toronto é de, em média, 200 dólares canadenses por semana. O valor vai depender da região da cidade que você vai morar. O tipo de acomodação que você escolher também influencia. Se você optar por dividir o quarto com alguém, por exemplo, é possível gastar menos que a média. Agora, se sua intenção for morar em um apartamento só para você, os custos vão ser mais altos. Se o seu intercâmbio contratado for de longa duração, já pode conversar com o consultor para incluir as primeiras semanas de acomodação no destino. Garantindo um lugar para ficar nas semanas iniciais, você pode depois procurar um lugar para morar com mais tranquilidade. Durante esse tempo, você também vai conhecer pessoas com quem pode dividir aluguel se achar conveniente. Antes de embarcar, é importante que você esteja preparado para cozinhar durante o seu intercâmbio. Porque se você tiver com a intenção de comer apenas em restaurante, quem precisa estar preparado é o seu bolso. Comer fora de casa eleva, e muito, o custo de vida. Os supermercados também possuem uns preços diferentes entre eles. O preço médio que você vai gastar por semana com alimentação é de 80 dólares. Outro ponto legal para quem divide acomodação com outras pessoas é poder dividir itens básicos. Normalmente, o que é vendido em maior quantidade tem melhor custo-benefício. Os gastos com transporte vão depender da região que você vai morar. Se você morar perto da escola ou do trabalho, por exemplo, pode ser que você não gaste muito com transporte público. O preço médio que se gasta é de 40 dólares por semana. Toronto possui um cartão de transporte público que você recarrega e utiliza quando necessário. Se você comprar um passe ilimitado de 30 dias, o valor máximo que você vai gastar por mês é de aproximadamente 150 dólares. Se você optar por andar de táxi ou de aplicativo de transporte, essa conta pode subir bastante. O que não faz muito sentido em uma cidade em que o transporte público é excelente. Ninguém pode viver só de trabalho, estudo e contas, né? Por isso não vamos deixar de fora os custos aproximados com lazer. Toronto oferece inúmeras opções de entretenimento sem nenhum custo. Mas, considerando os pontos turísticos pagos, algumas festas, uns bons drinks, você vai gastar em média aproximadamente 50 dólares por semana. E aí, pronto para se organizar financeiramente? Ah, e caso você não saiba, o salário em Toronto é de aproximadamente 18 dólares canadenses por hora. Se você fizer o intercâmbio de curso mais trabalho, poderá se organizar com essa média. Conta pra gente qual outro destino você tem interesse em saber o custo de vida. E envie esse vídeo para aquele seu amigo que já está pronto para essa aventura em Toronto. Até mais!